ou contra. Se é a favor da proibição, você manda um sim. Se você é contra a proibição, manda um não. Vamos ver a reportagem primeiro para você saber os detalhes. Você é Fábio Guilhem. O projeto de lei vai entrar em regime de urgência na sessão da Câmara aqui hoje. Esse projeto proíbe a soltura de fogos de artifício na cidade. O autor do projeto, o vereador Flávio Mantovani, já está aqui com a gente. Vereador, que tipo de proibição é essa? Não vai poder soltar nenhum tipo de fogo de artifício na cidade? É, proibição geral. Tanto eventos grandes como particular em casa. Soltou o rojão, bomba na frente da casa dos outros. Agora, passando aqui esse projeto de lei, ele vai ser proibido. Ou seja, passível de multa, né? Essa soltura. É interessante falar para as pessoas que nós temos aí alguns argumentos contra essa soltura de bombas. Primeiro, nós estamos no tempo de Covid, os hospitais estão lotados. As pessoas que trabalham na área da saúde, além de terem que enfrentar o Covid, terem que enfrentar problemas psicológicos pelo excesso de trabalho, ainda tem que aguentar pessoas que soltam os rojões próximo aos hospitais. Ponto número dois. Você que está na sua casa, tem o seu pai, tem a sua mãe doente, ou você que tem uma criança, e alguém vai na frente da sua casa, solta um rojão ou uma bomba. Aí você acorda todo assustado. Que função social que tem isso? Fora outros temas que temos que falar também, como as crianças autistas que saem do eixo, ficam desesperadas e demoram horas para poder voltar a si. Nós temos também a questão do SUS, que em Maringá, para quem não sabe, foi feita uma pesquisa, onde se diz que aqui é a segunda cidade do estado onde mais se tem custos com o SUS, com pessoas que se arrebentam com fogos. Ou seja, o cara vai lá, solta uma bomba perto da sua casa, te incomoda, acorda seu filho, sua mãe, seu pai, os doentes, matam os animais, e aí se ele arrebentar a mão dele, você tem que pagar a conta. Então isso está errado. E aqueles fogos coloridos também, aqueles que não têm estampido, esses também ficam proibidos? Não, esse pode soltar. Fogos coloridos, aqueles bonitos, que a molecada gosta, que no final de ano também, as grandes empresas, as grandes cidades, os grandes clubes, estão fazendo só com fogos coloridos. Ninguém quer saber de barulho, de escândalo, e isso é que incomoda o cidadão. Agora, os fogos só, que tem aquela luminosidade bonita, bacana, esses são legais e continuam liberados. Qual a punição? Olha, a punição vai ser multa. A gente está vendo ainda qual vai ser o estabelecimento, o valor dessa multa, mas a partir de aprovação dessa lei, se você tiver alguém soltando o rojão perto da sua casa, você pode então ligar para a guarda municipal, você pode ligar na ouvidoria e reclamar, porque até então você não podia nem isso fazer. Está aí o vereador Flávio Mantovani, que ele é um defensor também, principalmente dos animais, né? Ele entrou com o projeto, com o apoio de outros vereadores. Põe o número do meu WhatsApp, que quero saber de você agora, você que mora em Maringá. Maringá, isso, distrito de Iguatemi, porque a lei vale só para o município de Maringá. Você é a favor de proibir? Sim. Você é contra proibir? Manda ou não? Deixa eu ver o que o povo fala aí, porque agora, pelo menos para mim ter uma noção aqui do que o povo acha aí. Ixi, está chegando só sim aqui, hein? Rapaz do céu. Tem gente aqui falando, não, mas bem pouco aí, a maioria sim. Tem gente dando parabéns.